Música Gente, Arte de Fazer Amigos teve um tempinho essa semana, tá muito corrido pra gente, não deu pra gente gravar com quem a gente queria dentro do quadro A Arte de Viver com Saúde, mas mesmo assim nós voltamos aqui na Visomil pra falar como você levar uma dica que a Margareth tem quentinha pra você, um assunto muito importante que é sobre as crianças, a saúde visual das crianças. Margareth, é um prazer estar aqui com você, eu gostaria que você então falasse a respeito desse assunto tão importante que o papai e a mamãe deve saber. Com certeza. Bom, a criança quando nasce, do mesmo jeito que é feito o teste do pezinho, deve ser feito o teste no olhinho também pra evitar futuras doenças congênitas que possam, no caso de quem tem, acontecer. Então é feito um teste com um aparelho chamado oftalmoscópio, que o médico vai fazer, e isso pode prevenir uma catarata congênita, um glaucoma, uma retinoplastia, uma... Enfim, uma série de doenças... Exato. Uma obstrução no canal lacrimal, que é uma coisa que também é uma consequência séria, mas se tratado, nada disso é problema. E isso daí costuma acontecer também, as pessoas costumam ver na escola. Os professores acabam detectando quando não é visto antes, porque é muito específico, muito específico, mas os professores, quando detectam, dá pra ainda resolver o probleminha. Tanto que, a partir desse testezinho, você vai saber se acompanha essa criança mais cedo ou se deixa, porque o ideal, se nada estiver acontecendo, é que aos sete anos você leve seu filho para um desencargo de consciência e fazer um exame. mas há casos em que você observa que a criança, por exemplo, vai assistir televisão, fica bem próximo, vai escrever, ela escreve quase que em cima do caderno, às vezes uma pálpebra mais fechada do que a outra. Ou vai até mal na escola. E vai mal na escola, consequentemente, porque ela vai olhar, ela não enxerga no quadro, ou ela vai escrever, ela escreve muito em cima do caderno, porque ela não está enxergando, então, uma série de consequências. E aí, os pais acham que a pessoa não estuda, que não tem, sei lá, certa, até vontade de estudar, mas, na verdade, é o probleminha oftalmo que acaba ocasionando isso. Me diga uma coisa, aqui na Visomil, vocês não podem fazer isso, as crianças têm que ir ao oftalmologista. Então, é uma dica para você que está assistindo, não deixe de levar seu filho, se não foi feito o teste, quando pequenininho, no hospital, recém-nascido, leve seu filho, então, a um oftalmo, para que ele faça esse teste, para que não venha, para que você possa prevenir. Hoje, nós temos que trabalhar com a prevenção. No exterior, nos Estados Unidos, na Europa, todo mundo trabalha com a prevenção. Aqui no Brasil, que a gente deixa para usar o plano doença, né? Porque não é plano de saúde. Plano de saúde é você ir para uma academia, é você prevenir. Plano que você paga por mês é plano de doença. Você usa só a hora que fica ruim. E o que mais? O que mais que você pode dizer para a gente a respeito disso? No caso, eu acho assim que se os pais, por exemplo, ou pais ou irmãos usam óculos, é também aconselhável que você leve essa criança antes para poder ver se tem alguma consequência ou não. Principalmente, aquela criança que senta próximo da televisão, se apresentar esse sintoma, fechar os olhinhos, inclinar um pouco a cabeça, tipo assim, forçar, franzir um pouco a testa, na hora que está olhando alguma coisa, seja perto, seja longe, é aconselhável você levar essa criança o quanto antes. Para evitar consequência futura. Então, gente, nós estamos levando para você uma dica aqui da Visomil, com a minha amiga Margarete, que você vai perguntar. Ela não é oftalmologista? Não, mas ela vive esta área há muitos anos, conhece tudo, sabe muito, mas de forma alguma está querendo passar por cima de nenhum oftalmo, porque o oftalmo estudou para isso, são dicas que ela está dando e você deve levar seu filho ao oftalmo. Ao contrário, eu acho que até é um incentivo para que as pessoas vão e levem as crianças ao oftalmo, que é necessário para isso, para isso eles existem, para ser acompanhado realmente por um profissional que seja da área, como eu sou, para dar uma... Um parecer. Um parecer, né? E achar, sim, que a pessoa deve fazer isso, porque a consequência futura é grande se você não curte, né? E você que está assistindo, então, também venha fazer uma visita aqui na Visomil, venha após ir ao oftalmo, venha comprar o seu óculos aqui. Aqui eu garanto que você vai ter qualidade e preço justo, porque é uma empresa que procura o melhor no mercado para levar para você. Um grande abraço, até a semana que vem. Um beijo grande para você, obrigado e espero estar aqui novamente, tá bom? Até mais. Tá, obrigada. Até.